E aí gente, a gente acabou de voltar de um jogo de rock que a gente foi, foi bem legal, a gente vai deixar uns vídeos aqui pra vocês verem mais ou menos como foi E explica aí, como é que foi a noite Foi muito divertido Foi emocionante, a gente perdeu A gente perdeu nos últimos 10 segundos Literalmente, nos últimos 10 segundos Literalmente, teve overtime e a gente perdeu E a gente tava meio que aprendendo o jogo ainda, porque nenhuma de nós é profissional ainda do rock Eu sou A via é do rock Mas o resto de nós eram os mortais Mas a gente aprendeu bastante E a gente queria ver os pênaltis Mas nos últimos 10 segundos do overtime fizeram o gol E a gente perdeu, tipo, a gente tava pra ir pros pênaltis e perdemos E aí 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 A gente tá no drive-thru A gente tá no drive-thru A gente tá no drive-thru Será que eu ouviu agora? Eu já não sei mais Tem, acho que não Tá no jogo com quem? Hello? Can we say the second order? Thank you Can we say the second order? Can we say the second order? Can we say the second order? Ok, tell me the first order The first order is The first order is 4 nuggets 4-9 Yes And the second order is Tea Tea No, no azúcar Unsweetened Ok And that's the first order 4-9 Si Solamente Solamente Si What did we say in English? I don't know if we speak English Hello? Hello, yeah, just that Solamente esto And... Já 4-9 E aí Si, pero Son tres Orders separadas Ok Tiremos a primeira La primeira La primeira Son os quatro nuggets E... El... No, con unsweetened Tea Iced Tea Una que? No sugar Iced Tea Iced Tea Iced Tea de qual? Tea Power Tea No sugar Power Tea El Tea El Tea Toma... El Tea Oh, gente I didn't know where to go Oh, my God I don't understand what you're talking about We don't speak Spanish You don't speak Spanish You don't speak Spanish You don't speak Spanish Do you want to hear Spanish? I'm trying to sell your big order? Hi We are going to do three different orders The first one is four-piece chicken nugget And also unsweetened ice tea Oh, okay And that... They don't speak Spanish It's very difficult It's a Swiss One-tex-three nuggets Or only a two-piece? Um... Just a piece, nuggets We don't want a meal, please Only a two-piece? Yeah No, it's four-piece Oh, four Four-piece chicken nuggets? Yeah, and unsweetened ice tea Okay, and the one? Yeah, that's the first order There's another order Oh, you have two orders? Give me one second, please Two, Swiss Okay, one second order? Okay, so... I'll have a big mac combo Why do you think I don't want to get my chai? Okay, and my meal? Yeah Yeah You have a drink? Uh... Zero Coke Coke Okay, and the one? Uh... Can I have a ranch sauce? So what? Ranch Ranch sauce Okay, and the one? Yeah Okay, go to the window There's another order Next Coke Go to the window Go to the second window, please Okay Thank you Oh no Gente, pelo amor de deus Sua mulher tinha uma monte E eu falei, tipo Eu falei em espanhol Eu expliquei em espanhol Em inglês Uhum Eu acho que ela ouviu eu falando Que eu não entendia nada E aí... Não entendo Não entendo Cara, eu tava tentando me desdobrar aqui Mas tá muito difícil A gente só quer aprender três coisas separadas Não é tão difícil O senhor é a parte mais fácil Como que é? É Eu... Eu gritando pra ela Unsweetened Ice tea No sugar Tinha 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 Nossa, eu perdi as contas De quantas vezes a Pache falou Do ice tea Finalmente Vamos sair do drive-thru Bye E aí 27 anos Gente Foi difícil Tá O que vocês gostaram do jogo em geral? Eu amei Foi muito divertida Eu não consegui prestar muita atenção por mais de 10 segundos E mais de 10 segundos que eu gostar a atenção era até Eu gostei muito Eu achei que eu não ia gostar por causa tipo Das pretas E achei que ia ser muito agressivo Mas não é tão assim É, é agressivo É agressivo Mas não é tipo como eu pensei que seria, sabe? O que é bom É muito menos do que eu pensei que seria Mas ainda menos agressivo futebol americano Não, é mais Eu acho que é mais agressivo futebol americano Porque no futebol americano eles não podem bater No hockey Tipo, o juiz Dá até tipo Ele não separa a briga Ele deixa os caras brigarem É Então Mas eu achei que não teve briga hoje Eles derrubavam o juiz Eu acho que eu tenho um clipe que o juiz cai assim no chão Com tudo Eu lembro Mas eu também quero comprar uma jersey Quero ir mais jogos E eu quero aprender a patinar no gelo Que eu não sei Ainda bem que a gente tem uma amiga que patina, né? E eu vou gravar pra vocês, gente Quando a gente for patinar Porque eu tenho medo de deixar com elas E elas caírem com o celular Mas eu acho que vai ser muito engraçado Gente, eu já deixo o celular cair Sim, tá patinando Tipo, normalmente, sem nada A água era 5 dólares Esqueci desse detalhe A água lá dentro era 5,50 O refrigerante era 7 dólares A comida era tudo mais que 8 E eu achei que tava sendo roubada na festa junina no Brasil Que a água era 10 reais A água 10 reais perto de água 7 dólares, gente Que absurdo é esse? Juro, não dá A gente passou sede Uhum E a água aqui nos Estados Unidos, na teoria, é de graça, né? E eles cobraram 7 reais A gente comia pipoca e batata frita Ou seja, as coisas com mais sal que existem Sem água Puro marketing Mas eu gostei bastante do jogo O que que vocês pediriam no Mac se vocês não pedirsem isso? Que vocês só comem nuggets Doce Doce? Você viu? Nuggets Top hambúrgueres do Mac O do Vim Mac e o de criança lá Kids meal? O hamburguinho normal? É Você não gosta do chicken nuggets? Chicken nuggets não Chicken nuggets não Do McChicken? Não, muito O McChicken é muito bom O McChicken é muito bom O McChicken é um chicken filé da vida pra comer aqui Você sementou o filé? Ou o fish? Do McChicken Eu sementei Eu achei até que razoa Mas acho que seria pra mim McChicken, Quarteirão, Big Mac Big Taste também é muito bom Não, mas... É Acho que eu nunca como Big Taste Seja Quarteirão Não Só tem no BR McChicken, Quarteirão, Big Mac E filé tofiche Eu gostava do cheddar mac melt também Não existe aqui, né? Deve existir algum com cheddar Tinha um com bacon e cheddar aí hoje E eu gosto de nuggets também no Mac Gente, eu... Top 3 queijos E os molhinhos, Bia A Lara também não gosta de molho A Lara não gosta de molho Eu gostei de fazer a listinha Primeiro de tudo, barbecue Barbecue Não, de todos da vida, assim Se tiver que contar com o Chick-fil-A Daí eu acho que barbecue ainda Daí eu acho que barbecue Daí eu acho que barbecue O segundo, ranch Terceiro do Chick-fil-A sauce O quarto, búfalo Búfalo é o apimentado? É, muito bom Eu acho que seria... Chick-fil-A em primeiro Aí... Ranch em segundo E ketchup em terceiro Ah, eu esqueci de maionese Mas é que ranch em terceiro E quarta seria... Nove quilos Eu já comei o cane O que? Eu já comei o cane Eu não sei do que você tá falando Eu não sei do que você tá falando Eu gosto muito Eu acho que falei bastante Agora de fast food Top 5 fast foods Dos Estados Unidos Ou do Brasil Pode invigar o encontro com o fast food Não, pode invigar o encontro com o fast food Não, pode invigar o encontro com o fast food Não, pode invigar o encontro com o fast food Não, fast food Seriam todos que tem drive-thrus Cara, cara Tipo, fast food tipo, de nuggets e batata Então Starbucks conta? Não Tá De fast food tipo, nuggets e batata Tipo, drive-thru o que é? Tá Americano, sabe Taco Bell É, Taco Bell, KFC, Chick-fil-A Eu acho que Chick-fil-A Chipotle Chipotle conta? Acho que conta Mac Tipo, o que outros tem? Taco Bell, Burger King Burger King do Brasil McDonald's aqui Depende pra que Burger King pra hambúrguer McDonald's pra nuggets McDonald's pra batata Shake Shack Noooossss Shake Shack In and out Tipo Tipo, o Chipotle Chipotle Achei que falei Ou talvez o Mac mesmo O Andy's é bom É bom, mas assim Nunca comi o Andy's Não bate o Mac A gente vai ter que levar a Bria no Andy's Nossa, o David single que é o hambúrguer dele principal É bem melhor que os hambúrguers do Mac Mas o Nuggets deles é bem ruim Sabe o que a gente precisa? Achar cafezinhos pequenos Que não seja tipo Starbucks Café de verdade Coral Gables deve ter muito Lá perto daquele Marola lá Ah lá é Coral Gables Nossa lá tinha um monte Eu lembro que eu e a Lara No Starbucks as bebidas de vocês Eu sei da Lara Você sabe a minha também? Eu pedi horrores pra você Matcha Cold brew É Com o que? Vanilla sweet cream Fom Caramelo Era vanilla sweet cream Eu não pedi nada que tenha açúcar E nada com Era cold brew com oat milk E Sugar free vanilla e honey Ah é verdade Gente eu e a Lara A gente trabalhou no Starbucks Mas eu não gosto de café Então tipo Eu não tinha muita bebida favorita Eu gostava Eu não gostava muito de nada Pra ser bem sincera Tipo Você gostava daqueles egg bites? É Mas é comida Tô pensando em bebida A gente esqueceu do panda É verdade A gente faz fruta e tem o panda também Que é comida asiática Quando é bom Mas enjoa Enjoa muito fácil Enfim De bebidas do Starbucks Iced Y Mocha Só com blowing shots E um extra shot Deixa eu tentar adivinhar Tá Seu top 3 Tá 3 Então Você acabou de falar Y Mocha Carmen Macchiato No segundo lugar Assim Acho que é No terceiro Eu ia colocar Um frappuccino Ou tipo Y Mocha Com chocolate chips É? É com aquele Cookie crumble E Ou um Y Mocha É isso que a Lara Toma Com o brownizinho E o cookie Ou Crasse de chocolate E Ou cake pop É Nossa De comida Eu amava o bagel Com avocado spread Meu Deus De comida Eu gostava do Spirit Feta Wrap Aquele wrap Que tem espinafre É Clara de ovo E Queijo feta Chuchuquinha Chuchuquinha Eu gostava Eu gostava de bastante coisa de lá Os croissons são incríveis Todos eles É que eu não como Ham Você gostou de almond? Eu não gostei do de almond Não O de almond é horrível Nem lembro que ele existe É croissons de almond Não Ele tinha tipo Umas almonds em cima Era horrível Deve ser muito ruim Como que é Almond em português? Amêndoa Almond Porque eu falo almond Que era zoeira Mas as vezes Eu realmente esqueço Então Croissons de almond Amêndoa A gente não recomenda No Starbucks Se você for no Starbucks Querer um croissons de frente A gente recomenda o que? Chocolate Chocolate Ham and Swiss Que é presunto e queijo E manteiga E manteiga Que é o original O original É sem graça As vezes Mas é muito bom Mas eu e a Lara A gente era baristas oficiais Reais oficiais E a gente fazia bebida De graça A gente dava pros nossos amigos Bebida de graça A gente devia ter filmado mais Como fazer bebidas Mas é que Nossa chave era meio chata É Mas eu ainda ganhava coisa de graça Então Não ganho mais gente Que tristeza Eu tenho que pagar 5 dólares Gente o celular acabou A bateria A gente tá com outro Coloca aí pessoal Pra gente xixar Nossa Vamos só fechar o vídeo Ai Bia Pega uma batalha Ai peraí Você não pode ir Ai não é grande a minha Eu vi a cara Eu também Gente você tem que colocar logo Então é isso gente Beijo Esse foi o bicho de hoje Beijos Beijo 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 Beijo